Beleza? Bora pra mais um vídeo. Eu sou o Jerry e hoje, galera, a gente vai falar o que é de Sekiro. Seguinte, galera, se você gostar do vídeo, eu vou trazer outro aqui pra você, mas eu tenho umas informações aqui interessantes pra vocês. Eu tenho dois lugares aqui pra ir. Um é nesse reservatório aqui da China e outro é no templo Monte. Tempo. Eu não sei realmente pra onde eu tenho que ir. Bora aqui no templo, nesse templo. É que eu não lembro muito o que tem lá. Mas o outro lugar eu sei que tem um chefão que eu ainda não consegui passar. Ah, eu cheguei aqui. Verdade. Nossa, eu tinha me esquecido que tinha essas coisas aqui. Eu tô tomando cuidado aqui. Tem uns bichos aqui muito chatos que eu passei correndo. Se eu não me engano, eu passei correndo aqui nesse lugar. Tá muito estranho, velho. De verdade. Deixa eu ver se é pra cá. Ah, é pra ali. Eu acho que eu vi... Não. Ih, pera aí. Ah, topzera. Não. Top. Bichos aqui são chatos pra caramba. Eu não queria ter passado pra cá. Aqui eu tô arrependido. Tô extremamente arrependido que esses bichos são fortes. Aqueles bichos ali, eu não quero mexer com eles que eles soltam... Porque eles são os bichos que soltam, tipo, mas... É... Eu passei... Eu, literalmente, eu passei por aqui pra frente correndo, tá? Então eu acho que eu tenho que vir pra cá. Esse bicho aqui, cara, ele solta... Ele solta umas... Uns bichos aqui. Quando eu pegar ele vai começar a soltar, ó. Esse aqui é diferente, cara. Só que esse bicho não morre? Sei lá, ele... É tipo... É tipo como fosse uma... Opa, tá fingindo bonito. Gostei de falar, tá? Que minha habilidade da última vez aumentou bastante, tá? Mas a falta dela também tá grande. Inclusive, eu acabei de morrer aqui, né? Gostei de falar, tá? Que minha habilidade da última vez aumentou bastante, tá? Que minha habilidade da última vez aumentou bastante, tá? Tá, e aí? Não tem mais pra onde ir? É isso mesmo? Fechou? Bom, pra cá pra fora também não tem condições, né? Porque tem esses bichos aqui que... Meu Deus, cara. Esses bichos aqui são uns capirotos. Então, um bando deles ainda. Deixa eu ver se eu enfrento aqui pra vocês, pra mostrar. Tô bem bonito. Já foi o primeiro. Não tem condições de enfrentar um monte desse bicho. A mãe de quem... A mãe de quem botou essa parte aqui no jogo? A mãe. Gostei de falar, tá? Que minha habilidade da última vez aumentou bastante. Dá pra ser, só pra nível de comparação. O que é que eu vi? Eu vi correndo aí pra cá. Aí, tem esses monjos aqui. Deixa eu ver se eu deixo nada pra trás aqui, mano. Ai, não, 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 não. O que eu tô fazendo pra cá, pra baixo? Não sei. Você não lembra... Opa, disse que eu ia morrer. Isso aqui tá aqui embaixo, não. Não me lembro de ter visto aqui, não. Sério, eu dei uma melhorada muito no meu combate. Caraca, só que tem um bicho ali me atirando aqui. Meu Deus. É que eu vou morrer pra esse bicho aqui. É, eu vou morrer pra esse bicho aqui. O segredo desse jogo muito grande é defender. É conseguir defender os golpes. Ó, defendeu o golpe do... Caraca. Esse eu não vi vindo, hein. Vou pegar outra ali, que é... O problema é assim. Ali. Mas se eu tirar... Se eu quebrar... Se eu tentar quebrar a defesa... Aí, quebrar a defesa dá certo. Esses monjos aqui, eles brigam com a espada de peito a peito. Pronto, fechou. Tá, eu tô bem ali dentro. Tem um monte de monge, né. E esse bicho aqui. Mas tem uma porta atrás dele. Todo mundo olhando pra aquele cara ali, né. Então, você não vai suportar se eu te matasse. Bom, a gente tem que ser de boa. Pra mim é esse bicho aí, ó. Que eu fui... Que eu fui tentando... Que eu fui atrasanar ele. Ó. Ainda é mais fraco que aquele... Esse monge com um pouquinho de calma, eu sou meio de boa. Ai! Ai! Tomei. Ai, tô vivo, tô vivo. Tô vivo, tô vivo. Xiii, ninguém viu. Tô tentando me levantar lá, que eu tô bugado. Calma. Sinto pé, cara. Caraca, tô de sacanagem, tô não. Pior que esse bicho ainda dá pra pra minha defesa, velho. Por cima... Ó. Minha habilidade da última vez aumentou bastante Quando tu defende, tu dá uma quebradinha na defesa do cara Então é bom se defender, sempre tu desgolpe dele Ó A chitamina dele vai caindo aos pouquinhos Falta só os que for Faltei ali um monte, peraí Quero fazer merda, pelo amor de Deus Poxa, mas acho que não foi uma boa ideia vir aqui, olha Eu vou te falar, hein Eu acho que muito pelo contrário, foi uma ideia muito ruim Aquele ali é um chefão, aquele ali é um chefão no mínimo um mini-boss Sabe que eu tô aqui? Não sabe, né? Mais algum? Não, é só eu e tu? Tu e eu? É um chefão, um chefão sim Que bom Vai dar pra ganhar? Eu não sei, eu acredito que não Porque tá aí, caraca Ih, rapaz, e aí? Como é que fica? Peraí Bora, bora Agora é sem porra da franca Eu e tudo e eu Caraca, ele destruiu minha defesa O problema de destruir minha defesa é que eu posso levar o golpe fatal aqui Vai destruir, vai destruir, vai destruir Sem derrubar minha defesa eu caio no chão É isso que acontece Debaixo tem dois, era bom ter um Mas eu também, olha o que eu faço, hein Vou te falar também agora, hein É o C1, o braço O longo braço e o Cetopeia Peraí Como é que eu posso Caraca, velho, não tem as menores condições Ele vai destruir minha defesa assim, toda vez que eu tentar atacar ele Tem que dar dois ataques, dá pra dar dois ataques Ó, um pra frente e um pra trás Tá vendo? É, esquece o que eu falei, só dá pra dar um pra frente Pra frente e um pra trás Não, não, não Cara, não tem condições, velho Mas eu não sei nem por onde começar a matar esse bicho, hein A gente vai tentar M Vou passar você. Todos são capazes de usar você. Você não pode fazer mas existe você. Você pode fazer isso. L square wenn der swap cosas. Lucre,ICA. aquela barrinha amarela eu ganho olha aí rapaz estratégia ó não está aqui mas eu temos uma estratégia abrimos uma estratégia o pessoal tem que matar aquele que ele é porque ele passa de leão ai ai me entreguei agora também foi bom em calma tranquilidade tranquilidade droga droga para ser tranquilidade eu só fiz um teste aqui sabe que o teste não deu certo mais um e acabou agora é a primeira vida agora vou ter que fazer isso mais uma vez então se eu tivesse finalizado ele no stealth ajudaria já porque eu teria e aí tem um golpe novo agora e aí 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 Agora preciso sair daqui Que ele tá atrás de mim Vai ser essa vez, tenho certeza Agora eu vou matar isso aqui, ó Pronto, começou a briga Agora sim começa a briga Ele tá só com uma vida Ah, caraca Tomei, calma, eu tenho uma vida ainda Calma, eu tenho uma vida Tem que recuperar a arma mais rápido assim Sério que eu tomei essa, velho? Tomei, fome Ah, não fiz isso Ah, eu não fiz isso Ah, se fosse o campo mais aberto Eu ganharia fácil essa luta, velho Pior coisa é quando eu tô no meio da briga do chefe E quer coçar o nariz Nego, eu tenho uma vida aqui de besta, cara Eu não sei pra que eu aperto o botão de defender Se não dá certo Para de bater, caraca Vai quebrar minha defesa Tá, vai revivir, revivir, revivir Quanto mais rápido ele vem, menos ele vai recuperar a defesa Que que eu fiz Que que eu fiz Ah, não, 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 não Mais um desse era sal Não, não, eu larguei o mouse, eu larguei, peraí, calma, calma aqui, calma aqui, calma aqui, calma aqui, calma aqui, calma aqui na loja Ah, velho, eu soltei um analógico aqui, cara, na hora de correr, velho, eu não fiz isso Fazer uma abertura e fazer o seguinte, fazer diferente Ei, rapa, o que que eu tô fazendo, olha Tá, bonito, 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 eu tô fazendo besteira, deixa eu não viver aqui É sério, não acredito, eu sou estota, filha da puta que tá aí no meio Tá quase, hein Não, 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 não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso Ataca, filha, ataca Mais um Acabou, 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 acabou Acabou Pega até doido Ah, tá, duas contas, ah, tá, preciso que fosse ganhar sua pólvora Bom, galera, muito obrigado a todos que assiste Se vocês gostaram, cliquem no gostei, esse aqui é o cabo que vai vir No próximo episódio a gente continua Acho que não tem mais nada pra cara, é só esse chefe mesmo Ah, não peguei aqui não Por cima mesmo Ah É isso aí, falou pra vocês Gostando de falar, tá, que minha habilidade da última vez aumentou bastante, tá